Gente, vocês conhecem o quadro Mais Uma Chance, não é verdade? É onde no sabadão, mas... Damos uma segunda oportunidade através aqui do que a gente consegue fazer todos os dias Que é levar uma boa informação, de levar histórias interessantes pra quem tá em casa E no sábado passado, nós tivemos o prazer de conhecer um garoto que era alegria pura Ele transmite alegria Quantos de nós que estamos agora aqui, você que tá aí do outro lado Pessoal que tá aqui na plateia Quantas vezes a gente reclama da vida Por não poder ir a um lugar hoje Ou por não poder fazer alguma coisa E aí, por outro lado, nós temos o Miqueias O Miqueias, uma salva de palmas pra ele E aí, Miqueias! Beleza? Posso conversar contigo ali? Então vamos lá, deixa eu levar o Miqueias ali Você sabe que o Miqueias é pequenininho e eu sou grandão demais Então não dá pra eu conversar com o Miqueias E o agachado Então eu vou sentar aqui do lado do Miqueias, tá bom, Miqueias? Deixa eu sentar aqui do lado do Miqueias Com a salva de palmas pro Miqueias, pessoal Depois eu levanto, viu Marquinhos? Fica tranquilo E aí, Miqueias, beleza? Cadê o microfone do Miqueias aqui? Eu quero o microfone pro Miqueias O Miqueias é um cara desenrolado, não é não? Fala bem Como é que dança forró, Miqueias? Como é que toca a salfona, Miqueias? Miqueias, você tem quantos anos? Conta aí pra quem tá em casa Quatro Quatro anos? Sim O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar bateria É não, cara, é mesmo? Como é que toca a bateria? Segura aí Não, de novo, de novo Eu vou segurar o microfone e tu faz, vai Tu, 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 tu Tu gosta de que tipo de música, Miqueias? Michel Teló Michel Teló Toca violão, é verdade? Você toca violão, Miqueias? Não acredito Eu tenho Você tem o? O violão Você tem o Michel Teló Eu quero saber se você sabe Se você cantar uma música agora Do Michel Teló Você pode cantar? Vai, cante aí, que todo mundo quer ouvir Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Acompanha aí, banda Ai, se eu te pego Continua, Miqueias Michel Teló